Oi, nomás people, meu nome é Thalita e eu vou deixar um pequeno depoimento sobre minha vivência terapêutica com o Tiago e qual é o VEDA no geral, né? Então, eu conheci o Tiago, como acho que muita gente que vai ver esse vídeo, pelos vídeos no YouTube e eu tava num momento, assim, muito desesperador da minha vida tinha descoberto uma endometriose profunda, tinha passado por cirurgia tensíssima com retirada de parte de órgão, tava num momento frágil da saúde, assim, né? pele, estourando, enfim, tudo que tinha que ter eu tava tendo e, além disso, trabalhando muito, muito estressada e tem que saber o que fazer da vida e sem saber o meu propósito, e ansiosa por isso, assim, achando que eu tava perdendo tempo de alguma coisa que eu tinha que tá fazendo, não sabia o que que era, enfim todos esses desesperos na modernidade, né? E aí eu encontrei os vídeos e assisti, algumas coisas fizeram sentido, outras nem tanto mas eu resolvi dar uma chance, né? Pra esse tal da Iulveda e a gente começou a fazer o acompanhamento e, a princípio, ele me passou, né? as recomendações de alimentação, assim, bem fora da caixinha, né? bem ayurvédicas, assim coma de tal e tal hora, não é só o que eu vou comer, mas quando eu vou comer e, né? desconstruir essa ideia do que que é nutrir, enfim e aí eu fui só seguindo as recomendações e uma coisa legal da terapia é que com ele, é que, assim, eu tinha passado por anos de históricos, assim, de distúrbios alimentares, né? comer em excesso ou não comer enfim, todos esses distúrbios, né? no geral, assim dietas malucas então, meu organismo já era bem debilitado nesse sentido e eu não tinha um histórico de me fixar a um, tipo assim, a uma resolução, assim de cuidar da minha saúde, enfim e com o acompanhamento isso foi muito possível mesmo a gente fazendo as sessões ali a cada três meses, algo assim porque foi tudo muito leve, né? ele me passou recomendações possíveis dentro do que eu podia fazer mas que ao mesmo tempo eram efetivas onde tinham que ser enfim, eu sei que neste um ano eu comecei a ver mudanças, assim, no meu corpo relacionado à minha pele, principalmente que ela não estourava mais eu desenchei muito líquido do meu corpo comecei a ter mais energia, mais disposição, mais clareza mental aos pouquinhos e ver isso foi muito incrível, assim e me motivou a querer continuar mais, assim, entender o Ayurveda eu continuei assistindo os vídeos dele, comecei a procurar outras fontes de conhecimento fiz o curso com ele, com a Aratna, né? do Sabores do Ayurveda que foi muito bom, assim, o conhecimento, né? passado nesse curso me proporcionou uma independência muito grande com relação à alimentação então hoje, por exemplo, eu entendo o que é o porquê das coisas, assim e eu aprendi com ele também que eu tenho, assim, um perfil metabólico, né? assim, um tanto quanto bem difícil de lidar e fácil de desequilibrar então, assim, eu tenho, né? foi, essa ferramenta foi muito importante pra eu no dia a dia começar a entender quando vai vir certos desequilíbrios e tratar aquilo e também, principalmente, aceitar aceitar que nem tudo vai estar bom que os desequilíbrios vão vir, que a dor vai vir, né? e entender que é isso é o processo e fazer o melhor que eu posso com aquilo que eu tenho isso, inclusive, trouxe um alívio tão grande que trouxe ainda mais resultados pro meu processo de cura que ainda tá em andamento e o mais maravilhoso de tudo isso é que durante todo esse processo o fato do meu corpo tá entrando num certo eixo e eu conseguir ter mais energia e disposição pras coisas eu comecei a me ver com uma nova noção de tempo e com um certo conforto comigo mesmo, assim leveza, paz, sensação de felicidade claro que nem sempre constante, né? como qualquer ser humano, mas a própria inconstância das coisas me... comecei a refletir, a entender sobre a própria inconstância das coisas e aceitar elas como elas são, sem precisar... sem querer controlar isso foi o grande pulo do gato porque eu entendi que eu não tinha que correr atrás do que é o meu objetivo o meu propósito de vida, qualquer coisa assim quando eu parei de ter essa necessidade as coisas começaram a vir e eu comecei a encontrar um espaço neste mundo junto com as coisas até ter mais conexão essa é a palavra o Ayurveda me possibilitou a conexão conexão com os outros seres vivos conexão com a natureza conexão com a existência e com a própria essência do ser, assim e essa conexão me fez uma pessoa mais servil mais ativamente participativa na vida das outras pessoas então, assim, eu tinha muito uma culpa de não conseguir me doar o suficiente para minha família, meus amigos, pois não e na verdade quando eu me afastei de tudo isso é que eu consegui, sim ser uma pessoa mais presente ao invés dessa paranoia às vezes que acontece as pessoas às vezes não entendem o estilo de vida então, às vezes surge um medo do ah, vou me afastar do mundo para ter uma vida mais espiritual mas o que aconteceu comigo na verdade que eu tenho percebido é que eu tenho ficado mais conectada com o mundo mas não com a matéria que é o mundo como a gente acha que é não com a minha cadeira ou com um carro que eu comprei mas sim com mais conectada com a existência das coisas então, ironicamente ao invés de estar mais afastada das coisas reais eu me conectei cada vez mais com elas dando esse tempo para encontrar a minha essência enfim e tudo isso começou com uma simplização para saber o que eu precisava comer então, acabei me estendendo um pouquinho mais mas a ideia desse vídeo é dividir um pouco da minha experiência e dizer que se tem alguém assistindo que esteja com dúvidas se vai fazer ou não um curso ou um acompanhamento terapêutico tanto com ele quanto com a Aratina eu simplesmente recomendo que façam porque não é nem só a questão do momento do tempo que vocês vão estar ali trocando aquelas informações aquele conhecimento e tal mas se não que tudo que a gente vai digerindo e absorvendo ao longo, sabe? do processo e a Ayurveda é linda e eu desejo Ayurveda para todo mundo e eu acho que esse vídeo é mais sobre isso mesmo ah, e claro, agradecer a todo o trabalho do Thiago, do Aratina com os cursos com os acompanhamentos terapêuticos com toda a vivência que eles têm com Ayurveda e esse compartilhamento com a gente no mais, é isso Namastê fiquem todos muito bem e até uma próxima Namastê agora eu marcar uma sessão? então aqui está no site só você chegar ali no método Namastê um pouquinho mais para baixo você já vai arranjar o link do formulário de inscrições te vejo aí no atendimento grato pela assistência Namastê Tchau 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 Obrigado.